DJ L2, no estilo Ronaldinho, só bruxaria E aí, DJ Zaki, o Deus do Mandelot Eu vou socar, socar, soca a sua pepeca Eu vou socar, soca, soca a sua pepeca Eu vou socar, soca, soca a sua pepeca A porra da xerequia A porra da xerequia DJ L2, no estilo Ronaldinho, só bruxaria E aí, DJ Zaki, o Deus do Mandelot Eu vou socar, soca, soca a sua pepeca Eu vou socar, soca, soca a sua pepeca Eu vou socar, soca, soca a sua pepeca A dança é quem? A dança é quem? A porra da xerequia A dança é quem? A porra da xerequia A dança é quem? A dança é quem? A porra da xerequia 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 Xerequia